Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, hoje é dia 4 de maio de 2021, vai dar duas horas da tarde, estou aqui próximo a Serraria, próximo a Serraria Extremo Sul, estou indo para o autódromo de Interlagos, tem uma responsa lá para resolver, saí ali de Piraporinha, de São Bernardo do Campo, cara, São Paulo é grande, São Paulo é grande, e eu vou dedicar esse momento aqui lembrando, olha de quem eu lembrei, do meu amigo Pelé, bola velha, bola velha aí, é a organização, é o time, é a obra social, é tudo envolvendo o nosso amigo Pelé, Pelé, Pelé um abraço para você meu querido, Pelé aí do Jardim Panamericano, próximo aí a Praça do Jardim Panamericano, próximo a Pinheirinho d'Água, fala aí Pinheirinho d'Água, é a avenida, é uma rua né, que o pessoal caminha, faz caminhada aí no Jardim Panamericano, próximo ao Jaraguá, onde o Pelé me deu uma oportunidade como DJ para tocar num salão, eu não lembro do nome do salão, se era Pinheirinho d'Água também, faz anos isso daí hein, Pelé, Pelé, grande Pelé, Pelé que já trabalhou com a Dinamite, grande conhecedor de música, grande colecionador de vinil, envolvido aí também na Jaraguá FM, não sei se tá na Jaraguá ainda ou não, ficou de retornar, não sei se retornou né Pelé, e é isso aí meu querido, minha dedicação, meu carinho, meu abraço para você hoje aqui, me lembrei de você hein, é legal quando as pessoas estão distantes, estão longe, mas tá lembrando do outro, é sinal que já teve bons momentos na vida, é sinal que já teve aí histórias né, histórias juntos um com o outro aí, troca de ideias, ajudas, apoio né, e é isso aí, grande Pelé, um abraço para você, que Deus abençoe, que Deus te proteja, você e tua família, teus sobrinhos, enfim, é isso aí, já já tô lá no autódromo, acho que vai levar um tempo ainda que eu tô cruzando, eu saí da Paulista, da Bela Sintra, fui para Piraporinha, Avenida Piraporinha lá para trás lá, na rua Agostinho, alguma coisa, não lembro, é o extremão de São Bernardo já, lá São Bernardo, agora tô cortando aqui, cortando, corta um lado, corta o outro, corta a comunidade, nossa irmão, esse EZ e esses GPS aí, eles mandam você para cada lugar, mas lugares bons viu, pessoas lutadoras, batalhadoras, e agora eu tô cortando aqui, sentido, eu tô vendo aqui uma placa, serraria, serraria, sei mais aonde, nem sei, eu tô cortando aqui, para sair lá em Interlagos, tá bom? Passei aqui para comer um lanche, conforme dito, começo essa semana o tratamento dos meus dentes, estão quebrando tudo aqui, que na parte de cima eu tô só com o Garrincha e aqui embaixo o Sócrates, então embaixo até que tá legal, mas em cima o negócio tá feio, tomei muito antibiótico na infância e é isso aí, aí ó, tô aqui no mercado Mini Extra, olha, e vamos lá, comi um lanche, já já tô seguindo para o autódromo de Interlagos, depois eu vou para a Turiaçu, cara, às 5 horas da tarde eu tenho consulta porque eu fiz operação da vesícula, tirei a vesícula, né, e o corpo muda totalmente, irmão, você sente umas reações muito loucas, e é isso aí, grande Pelé, Pelé para quem não sabe, é o cara que além de me ter dado oportunidade lá para tocar no baile, me apresentou muitas pessoas boas, pessoas legais, grandes amigos, grandes histórias, Pelé, sempre que eu posso, dá uma paradinha lá na casa do Pelé, tem gente que consegue alguma coisa na vida, sobe na vida, embora, tô dizendo que é o meu caso, eu continuo a mesma porcaria, mas é isso aí, gente, um abraço, valeu, Pelé.